Olá, sou o Rio do Amaral. Peço o seu voto para continuar lhe representando. Através das minhas emendas parlamentares, coloquei bloquete e asfalto na sua rua, construí estádios, areninhas, ginásios e garantei águas para os mais diversos municípios maranhenses. Apoiei a cultura, incentivei o esporte, defendi os policiais e lutei lado a lado com os profissionais de saúde. Posso fazer muito mais com o seu voto. Vote Rio do Amaral 1111, a força da região tocantina. Legenda Adriana Zanotto